Agora que a gente fez as 17 camadas de nó quadrado alternado, vai continuar fazendo camada alternada, só que a gente vai agora diminuindo para fazer aqui um bico. Então, como é que a gente faz isso? A gente só vai tirando da ponta, né? Então, não vou usar esses dois da ponta. Depois a gente tira mais dois. Então, agora, ó, pego quatro aqui e vou fazendo. E vou descendo as camadas. Depois, mais uma camada de nó quadrado. Arrumando sempre as linhas. E aí a gente vai finalizar fazendo um biquinho com o nó quadrado. Então, como é que é? Cada fileira perde um, é isso? Isso. Cada fileira perde duas. Então, essa perdeu duas, depois a outra perde duas, a outra perde duas e assim vai. Então, agora a gente chegou no final e a gente vai fazer um nozinho para terminar esse painel aqui interno do nosso painel maior. Ó, terminamos essa etapa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.